Esta semana, as dicas da internet são para quem gosta de viajar ou para quem sonha com viagens. O site é português e chama-se Viajes Comigo. Este é um projeto de jornalismo de viagens e tem um princípio claro. Tudo serve de pretexto para viajar. Na página de entrada destacam-se os artigos mais atuais e por esta altura não faltam até referências à quadra natalizia. O menu do topo dá-nos acesso direto às categorias. Desde logo os destinos, continentes e países sugestões de deslocação, estadia e atividades. Vá encontrar aqui várias opções de ajuda antes de se fazer à estrada. Por falar nisso, pode igualmente preparar a sua viagem espreitando as promoções atuais. Na cidade vista por dentro, por exemplo, pode desfrutar do ponto de vista de quem já esteve nos locais. São sempre opiniões e análises interessantes a ter em conta. Há vídeos e fotos. Não falta, claro, a gastronomia com sugestão de mesas onde tem de se sentar. Mas também há receitas para quando a viagem está limitada à sua cozinha. Num site deste género não faltam os passatempos, as informações sobre compras e alguns jogos. Ah, não se esqueça de passar também pelo Espaço Miúdos, para saber o que se passa por aí, para entreter os mais pequenos. Este é um site nacional que vale a pena consultar para ter algumas ideias e obter dicas antes de viajar. E para mais...